Quarto ponto, a equipa de Alvarensa ainda não folhou qualquer um, 5 em 5. Muito dentro das zonas pintadas, Roby, atacar ali decidido, para o sexto, para uma grande bola de Dama e Roby. Bola para o lado contrário, para o Roby, vai tentar ali. Acercar-se da linha final, vai-se. Agora, David Roby, vai até ao fim e marca também um bom ataque. Ação por cima da sua equipa, e lá vai Alvarensa mais uma vez, Roby, vai ao afundanzo, espetacular! Roby, espaço para jogar desde um contra um, mas a saída ali ajuda, mas espeta! Zaniel, encontra-se um treinador. Roby, belo passo de Roby, a servida nas costas de Jacobiano. Ainda Roby, grande bola, espeta! Se não estou em erro, a primeira época como profissional, uma altura em que já teve... 63-64. Seu primeiro lançamento, jogava 0 em 4 a Marquise Moore, muito pressionado, grande... Grande bola. E aí, o Bayern Roby, a torna-se de um histórico que nós gostamos de futebol, mas, portanto, tem sido as últimas épocas para o conjunto de Vareiro, gostou de linha de temporada. Agora, Jacobiano, que é um ganhá-se. Bem, ali, o Watson a cortar ali a linha de passe. E, grande! E, grande bola! Tenta responder, a ameaçar, a parar, vai GT, a penetrar, acaba por perder... Bola para o Gabriel, bola para o Brandon Peele. Bola dentro. Aí, o Brandon Peele, a assistir o Candido, sai, sai espetáculo! Perdeiro para o Roby, tiro ao exterior e cai! Triplo! Triplo está no maralho. Roby, cá está. E cai! E, olá! Meyers, bola dentro da Val Roby. Aí, vem o Roby. Vem muito rápido aqui da Val Roby. Passada, ia conseguir marcar, excelente! Dificuldade em atacar a zona. Roby para o Candido Sapo, que marcou e cai! Outro tiro! Adicional, não é? Rondan. E agora, no limite do tempo da casa. Favorável à equipa da casa, com estes 5-0. Tenta responder ao Varense e marca! Roubo de bola. Amiel. 2 para 1. Dá-me ao Roby. A subir! E as assistências neste jogo. Dá-me ao Roby. E cai! Roby! Anterior, agora a sair aqui, um 2 contra 1. Roubo de bola. Bem defendido pela Val Varense. Saco contra-ataque. E dois pontos! E mais uma vez, Candido Sá, espetacular! Saiu Alcottina àqueles 2 contra 1. E Cazão a aproveitar dos 6.75. E agora, Caeta! Taca ao Varense. Gustavo Teixeira com o espaço. Tem tempo para preparar o lançamento e marca! O tiro exterior e tentar depois ir ganhando também alguma força à mimica para poder. Mas pronto, é começar ao Varense! E este parcial positivo da Val Varense tem a Val Varense que reagir. Senão, Val Varense vai castigar. E cai! Deve um Roby. Com o melhor 3 pontos novamente. Caiu! Ataca Val Varense. Dá-me ao Roby. Vai atirar a zona frontal! E cai! Igualdade! A gente está a responder ao Varense. Não consegue a concretizar. E os lançamentos do Prime. Roby. Grande bola para Cristóvão Cordeiro. Espetacular! Sobre os lançamentos e Almonassi. E parece-me que o... O ar está fechado agora deste lado. E responde! Em termos de... De capacidade do Gabriel, que aí não tem que ter grandes... Grandes possibilidades... Para parar o Roby. Passa para Roby. A ir ao lado contrário. Ali com alguma felicidade. E portanto... Amiel! Dá-me ao Roby! Ai, o triplo! Mais pressão sobre o homem com bola. E agora Armstrong. Lado contrário. Bem jogado agora. Sai para o lançamento do triplo. Roby. Passa para Rodrigo Soeiro. Ao segundo de Soeiro. E marca... Ground novo. Passamos o homem baló. Agora, dois pontos para o Alvarense. Sim senhor! Ali uma menor pressão defensiva a ser castigado. E agora muito bem aqui o Alvarense. Esta é contra. Roby. Sai ali o ponto de cordeiro para ganhar espaço para a semantica. A bola chegou a David Roby. Grande bola, David Roby. Muito bem a fugir ali. Procura aqui. A situação de bloqueio direto central. Sozinho. A subir e a converter. Muito sozinho. Francisco Amiel. Dá-me ao Roby. Quase pisado na linha final. Rodrigo Soeiro. E... A meta em cima de Zirves. Vem até o final e marca... Vem até o final e marca... Vem até... E muito bem. Transição. Termina... Separam as duas equipas. Dá-me ao Roby. Amiel. Tentativa de triplo. E cai o triplo! Roby está muito sozinho novamente. Há que ter atenção. A desequilibrar. Marquinhos a subir. Temporizou. Um bloqueio, outro bloqueio, outro bloqueio. Um bloqueio courtaisou.